Música Meu nome é Gilberto, tenho 43 anos, não pratico academia, sou mecânico, mas quando eu venho à praia, que assim que eu saio, eu vejo o aparelho aqui, dou uma arquecida assim, que é para movimentar os músicos, não. O mesmo que o esporte que eu faço é trabalho, eu sou mecânico, aperto muito o parafuso, por isso que eu tenho uma forçazinha no meu coração. Eu estou fazendo uma coisa que eu não tenho experiência, eu faço por curiosidade, porque o certo mesmo você praticar isso aqui é ter um cabo que entenda para instruir você a fazer. O que eu estou fazendo aqui? Não sei se estou fazendo certo ou se estou fazendo errado. Eu gostaria de saber qual o jeito certo de praticar o exercício. Música Música